Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago uma rotina completa pra te ajudar no crescimento do seu cabelo, né? No crescimento saudável aí dos nossos cabelos. E essa rotina tá recheada de dicas, né? Eu dei várias dicas aí no decorrer do passo a passo de coisas que você pode fazer pra auxiliar no crescimento do seu cabelo. E você não precisa e nem deve fazer tudo isso, né? Mas eu quis fazer o passo a passo pra você ir testando e vendo o que vai dar mais certo também pro seu cabelo. E um ponto muito importante é que nada disso daqui, gente, é milagre. É muito comum a gente ver uns vídeos aqui no YouTube, até assim meio polêmicos, dando umas dicas meio mirabolantes que vão fazer o seu cabelo crescer 20cm em uma semana. A gente vê umas coisas assim meio loucas e eu quero dizer que esse vídeo não tem nada disso, tá? Nada disso aqui vai ser um milagre, nada vai fazer o seu cabelo crescer absurdamente em 3 dias e em uma semana, não, gente. São realmente dicas que você pode ver aí se vai funcionar, coisas que vão te ajudar pra um crescimento saudável. O que eu te garanto é um crescimento saudável, agora um crescimento acelerado, um crescimento absurdo. Isso aí eu já não te garanto, tá bom? Então eu quero deixar isso muito claro aqui pra vocês. Então é isso, se você aí gosta de vídeos assim, de rotina, vídeos sobre crescimento capilar, vídeo de passo a passo assim, cliquem muito aqui em gostei. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos desse nosso ano todo dia em abril aqui no canal. E manda pra alguma amiga também que você acha que vai gostar. E é isso, vamos lá. O primeiro passo dessa nossa rotina é ver se a sua saúde tá em dia, porque muita gente quer que o cabelo cresça rápido, mas não tá nem aí pra saúde. Vendo assim, pesquisando sobre isso, eu vi que, sei lá, se você não tiver com a sua saúde em dia, se tiver com falta de ferro no seu corpo, com falta de vitaminas, vai afetar sim no crescimento do seu cabelo. Então se você tá percebendo que o crescimento do seu cabelo não tá legal, é importante você fazer exame, procurar um médico aí pra ver se tá tudo ok, tá bom? Porque senão de nada vai adiantar qualquer coisa aqui, ó, externa qualquer coisa no cabelo. Porque depende muito também da sua genética, de como estão os seus hormônios, do seu emocional também. Fique atento aí na sua saúde, porque isso basicamente é uma das coisas que mais refletem no crescimento do cabelo. O segundo passo é fazer um cronograma capilar. Esse passo também não é obrigatório, não tá aqui tão dentro assim da nossa rotina que a gente vai fazer daqui a pouco. É porque muitas meninas tão com o cabelo muito danificado e querem que ele cresça, mas é preciso que o cabelo esteja saudável, por isso eu sempre indico começar um cronograma capilar. O cronograma que eu gosto de fazer pro meu cabelo é hidratação, nutrição, hidratação, reconstrução, hidratação, nutrição, hidratação e nutrição. É basicamente assim que eu gosto de fazer, mas aí você vê de acordo com o seu cabelo. Existem várias tabelas assim que dão dica, né, de como que você pode fazer. E também tem a série Meu Diário Capilar aqui no canal, em que eu explico mais sobre isso, sobre como saber do que que seu cabelo precisa. Mas se você quer já começar aí com tudo pra ter um crescimento saudável, é legal você fazer um cronograma, cuidar mesmo, tratar do seu cabelo. O terceiro passo é entender o que que é fator encolhimento e qual o tipo do seu cabelo. O meu tipo de cabelo encolhe muito e depois que eu entendi isso, eu percebi que ele cresce, só que ele vai encolher. Então vai parecer que o crescimento dele não é tão acelerado. Então, a partir do momento que você entende que o seu cabelo encolhe, dependendo do tipo dele, ele vai encolher mais do que o de outras pessoas, você começa a perceber que, opa, peraí, não é porque ele não tá crescendo, é porque ele vai encolher mesmo, isso é normal. Se não encolhesse, não formava o cacho, né, não teria o formato aí do nosso cabelo. Então, entenda qual é o seu tipo de cacho, qual que é o tipo do seu cabelo e desencana um pouco, sabe? Você tem que entender que ele vai encolher, que é normal. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre fator encolhimento, sobre tipo de cabelo e é legal você dar uma olhada. Tem post lá no blog também falando sobre tipos de cabelo pra você identificar qual que é o seu. Um dos primeiros passos é você entender isso pra ir depois vendo aí sobre o crescimento do seu cabelo. Quarto passo, exercícios físicos. Tenta adicionar ali na sua rotina, incluir na sua rotina, um momento pra você se exercitar, pra fazer uma caminhada, pra fazer academia, enfim, praticar algum esporte. Porque o exercício físico faz o sangue bombear mais rápido e o resultado é que os aminoácidos, as vitaminas, os nutrientes vão chegar mais facilmente ao seu cabelo, auxiliando ele no crescimento. Enfim, a gente sabe que o exercício físico é bom, é importante. Tem muitos casos de pessoas que eram sedentárias e que depois que começam a se exercitar, percebem essa mudança no cabelo. E comigo também foi assim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer mais exercício, eu percebi que o crescimento do meu cabelo melhorou também. Então, tira um tempinho ali pra fazer algum exercício, pra se movimentar mesmo. Porque depois você vai colher os frutos. Não só no crescimento do seu cabelo, né? Mas em toda a sua saúde no geral. Outra coisa importante também, falando dessa parte aí, né? De cuidar da saúde, é você se alimentar bem, né? Porque como eu falei, às vezes o seu corpo tá faltando alguma vitamina ali. E através da alimentação você consegue suprir isso que o seu corpo precisa. Então é muito importante você cuidar da sua alimentação, porque isso reflete demais no crescimento do seu cabelo. O quinto passo, e agora que a gente vai começar mesmo a rotina, começar a colocar a mão na massa, é inversão capilar. Só que, na verdade, eu ia fazer a inversão capilar aqui no vídeo, só que eu nunca fiz esse negócio mesmo. E eu fui pesquisar se realmente funcionava. E eu assisti o vídeo de um médico, vou até deixar o link do vídeo aqui na descrição, é bem legal, porque ele dá várias dicas, né? Dicas não, ele quebra alguns mitos, vê o que que funciona, o que que não funciona. Funciona, ele vê o que que funciona, o que que não funciona. Dessas dicas aí pra cabelo, né? Coisas caseiras. E esse método da inversão capilar, basicamente é você pegar um óleo vegetal, pode ser óleo de coco, óleo de rícino. Aplicam no couro cabeludo, ficam de cabeça pra baixo por, sei lá, 3 a 5 minutos, fazendo massagem no couro cabeludo. E aí, essa posição de cabeça pra baixo, essa massagem, promete melhorar a circulação sanguínea ali no couro cabeludo. Mas o que acontece é que o fato de você estar de cabeça pra baixo não muda em nada a circulação sanguínea, entendeu? Ele explica que o sangue é o mesmo, então não adianta você virar de cabeça pra baixo. Mas, em contrapartida, a massagem no couro cabeludo funciona. Realmente ajuda no crescimento capilar, porque reduz o nível de cortisol, então deixa você mais relaxada ali. O que ajuda no crescimento capilar e também a massagem ajuda na circulação sanguínea. Diferente de ficar de cabeça pra baixo, porque daí o sangue é o mesmo, não muda muita coisa. Então, basicamente, a explicação dele é essa. Eu vou deixar o link, como eu falei aqui pra vocês, pra vocês verem direitinho, né? A explicação dele, que com certeza é melhor do que a minha, né? Porque ele é médico, então ele explica cada coisa certinha. O canal dele é muito legal, então eu indico mesmo pra vocês. E aí, sempre que eu tô com alguma dúvida sobre coisas de cabelo, se realmente funciona, se realmente faz bem, eu gosto de ir lá no canal dele, porque ele explica tudo tintim por tintim. E essa coisa da inversão capilar pode ser até perigoso, né? Pra quem tá grávida, pra quem tem problema de coluna, labirintite, ou até mesmo problema de pressão, não pode de forma alguma fazer, né? Gente, é assim que faz a inversão capilar. Se você quiser testar, pra ver se vai funcionar, se vai dar alguma diferença, testa, né? Você aí que pode testar, fora esses casos aí que eu falei. Mas eu não sei se funciona mesmo, né? Então, é isso. A dica, gente, é fazer a massagem no couro cabeludo que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Já tô aqui com o meu cabelo, ó, prestes a lavar. E esse é um procedimento que você tem que fazer antes de lavar o cabelo. Eu vou usar o óleo de rícino, que é um dos melhores óleos pra fazer isso. Mas você pode usar qualquer óleo extra virgem, pode ser óleo de coco também. O óleo de rícino, ele é mais grossinho, ele tem um cheiro mais forte, mas é normal dele. Aí eu pego aqui uma boa quantidade e vou aplicando no couro cabeludo e fazendo essa massagem em movimentos circulares. E essa dica da massagem no couro cabeludo serve pra qualquer coisa que você for fazer. Se você tá aplicando shampoo, faz a massagem em movimentos circulares. Se você quiser, você já pode fazer uma omectação, aplicar o óleo aqui no restante do cabelo e deixar agir aí por umas três horas. Você faz isso antes de você lavar. Você pode fazer antes de dormir também, se você não tiver problema com excesso de oleosidade no couro cabeludo. Então eu vou deixar agir aqui e já volto. O nosso sexto passo é a lavagem do cabelo. E eu vou usar o shampoo bomba. Eu uso desde 2016 e eu sempre vou intercalando com outros shampoos. Mas aí você também pode escolher um shampoo da sua preferência. Um shampoo que vai realmente auxiliar no crescimento saudável, né? Eu gosto desse daqui porque ele tem whey protein, biotina, óleo de rícino, enfim. Tem várias vitaminas que auxiliam no crescimento do meu cabelo e sempre deu muito certo pra mim. Então vou lavar aqui o meu cabelo, fazer aquela massagem no couro cabeludo em movimentos circulares, que já ajuda bastante. Então vamos lá. Gente, não foi fácil. Quase afoguei. Pronto, gente. Depois de lavar o cabelo aí, todo esse sufoco, mas deu certo, consegui lavar. Agora a gente vai pro tratamento, né? Pra máscara. E a dica nesse passo é você fazer uma máscara caseira. Eu amo fazer receitinha caseira. Tô gostando de fazer mais agora, né? Vocês estão vendo que eu tô compartilhando várias aqui no canal. Eu gosto da receita caseira porque ela potencializa o efeito da máscara, né? Então se você tá querendo um crescimento saudável, é legal você investir em receitinhas caseiras. Tem vários vídeos aqui no canal, mas hoje eu fiz uma muito voltada pra hidratação, porque eu tô na etapa do meu cronograma, que é a hidratação. Então a misturinha que eu fiz foi a seguinte. Eu peguei um recipiente e nele eu adicionei de 4 a 5 colheres da máscara de babosa da Tô de Cacho, que ela é ótima, né? Pra hidratar. Depois eu adicionei duas tampinhas de depantenol e também adicionei umas 2 a 3 tampinhas de glicerina. E depois você pode adicionar também o óleo de rícino, né? Porque ele é um óleo que ajuda bastante no crescimento do cabelo, então você pode adicionar ali na máscara. Principalmente se você não gosta do cheiro do óleo de rícino, se você acha forte, você adiciona ali na máscara que você nem vai perceber, nem vai sentir o cheiro, nem nada. E se você quiser saber mais pra que funciona a glicerina, o depantenol, enfim, tem vídeos aqui no canal. A etapa de hidratação da série Meu Diário Capelar eu expliquei melhor. Aí você vê de acordo com o que seu cabelo tá precisando. O shampoo que eu usei é o da linha SOS Bomba, né? Mas é o brilho 3D e eu gosto bastante dele porque ele dá esse brilho no cabelo, né? E agora a gente vai aplicando essa receitinha aqui. Mexa por mexa, dá bastante atenção, principalmente pras pontas. Sabe por que tem que dar atenção pras pontas? Porque pensa, a gente tá fazendo tudo isso pro cabelo crescer, saudável e tal. Só que aí você não tá cuidando, você não tá tratando a ponta do seu cabelo. Aí a ponta vai ficar ressecada, vai dar aquele monte de ponta dupla, tripla. E aí você vai ter que cortar, entendeu? Então cuida bastante, começa aqui nas pontas. Nossa, esse estrelinho ficou bom. Gente do céu, ficou maravilhoso. Olha aqui, desmaiou meu cabelo. Ah, gente, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo quais as coisas caseiras que tem na sua cozinha ou enfim, coisas que você pode adicionar na máscara pra cada etapa. O vídeo chama cronograma capilar só com receitinhas caseiras. Então depois confere lá. Pronto, apliquei aqui a receitinha em todo o cabelo, gente. Foi a conta certinha. Mas aí também vai de acordo com o seu cabelo. Agora eu vou colocar a touca térmica e vou deixar agir aproximadamente por uns 20 minutos. E já volto. O nosso oitavo passo é beber muita água, gente. Porque você hidratando o seu corpo, consequentemente você vai estar hidratando o seu cabelo também, auxiliando no crescimento. Então, gente, água é vida. Cuida da sua saúde no geral, né? Como eu falei, da sua saúde, do seu corpo. Faz exercício, vê se as vitaminas, os nutrientes aí, ferro, enfim, as suas coisas estão em dia. Cuide bastante da sua alimentação e beba muita água. Sério, beba muita, muita água que isso vai ajudar no seu crescimento. Voltei, deixei agir a máscara aí por aproximadamente 20 minutos. Enxaguei, apliquei o condicionador e agora a gente vai finalizar. E nesse nono passo aqui da finalização, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que é usar algum tônico. Eu gosto muito desse aqui, que ele ajuda aí no crescimento. Tem um outro que é a antiqueda também, que eu gosto bastante. Ah, mas deixa eu mostrar pra vocês o brilho que ficou da hidratação. Isso porque tá sem nada, né, gente? Aí agora, o tônico, eu vou aplicando assim na raiz, ó. Aplico aqui. E vou fazendo os movimentos circulares. Ana, mas por que o tônico? Quais os benefícios do tônico? Então, o tônico geralmente é pra tratar mesmo do couro cabeludo. Esse daqui tem, acho que, whey protein, biotina e cafeína. É como se fosse, sei lá, você vai plantar alguma coisa. A terra tem que tá pronta pra receber aquilo, né? Pra receber aquela semente. Então, quando a gente cuida aqui do couro cabeludo, da raiz do nosso cabelo, ajuda bastante no crescimento. Então, eu vou aqui fazendo essa massagem, movimentos circulares, né? A massagem do couro cabeludo que eu já falei. E pronto. Agora, eu começo a finalização. Eu vou finalizar como de costume. Vou usar esse creme aqui, que é voltado pra hidratação. Porque como eu tô na etapa de hidratação, né? Eu gosto de usar até o creme de pentear voltado pra etapa. E vou finalizando como de costume. Nessa hora, é legal você seguir a mesma dica, né? De dar atenção pras pontas. Pra você já ir cuidando das pontas até na finalização. Não vou fazer nada de mais, assim. Só vou aplicando o creme, mecha por mecha mesmo. Gente, eu tô chocada com o resultado da hidratação. Meu cabelo tá muito macio. A hora que eu tô passando, assim, a mão, nossa, eu tô sentindo uma maciez incrível. Pronto, gente. Apliquei o creme aqui em todo o cabelo. Não fiz nada muito detalhado. Só apliquei mesmo. Não fiz nenhuma fitagem muito estruturada. Não fiz dedo nisso nem nada. Mas é isso. Daí você faz a sua finalização de costume. Mas segue aí essa dica do tônico, que vai ajudar bastante aí na saúde do seu couro cabeludo. Que vai refletir também no seu crescimento. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina completa aí. Gravei com muito carinho pra vocês. Pensei bastante. Pesquisei aí algumas dicas. De coisas que eu acho que podem te ajudar na sua rotina capilar aí. Se você quer aí ter um crescimento mais saudável. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.